Gente, pra encerrar, eu queria que vocês falassem um pouco Não, esse assunto aqui eu acho que vai render um pouquinho Os TJs A gente acabou de falar sobre divindade e tal Eles não acreditam, por exemplo, que Na trindade Eles acreditam na trindade, se não me engano, mas parece que eles não acreditam Eles não acreditam na trindade Eles batizam em nome da trindade Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Eles batizam em nome da trindade Não sei se você já viu um batismo das TJs Eu já vi, eles batizam em nome da trindade Só que eles dizem Que só existe o Pai Como Deus Todo-Poderoso E Jesus um Deus menor Substâncias diferentes Isso, isso, não é Deus de Deus, é uma substância diferente E aí é o problema, porque Jesus é uma divindade Inferior Isso é o que nós chamamos de enoteísmo Quando você tem um Deus maior E um Deus menor Então eles acreditam na verdade em dois Deuses Nós trinitários cremos num Deus só Uma essência, uma substância E dentro das substâncias, três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo Então é um Deus só Tendo três pessoas dentro dessa divindade As TJs Trem em dois Deuses separados Um maior e um menor Que é Jesus o menor Eles usam aqueles argumentos Aquele argumento na verdade de primeiro João Porque não João capítulo 1, né Que no princípio era o verbo E o verbo era Deus Eles falam que Jesus Era um Deus, né Um Deus Que não fazia parte ali do Do minúsculo Só que no grego No grego não tá assim Então, mas se você Quem quiser eu tenho aqui O interlinear da sociedade Torre de Vigia Em PDF Manda pra mim depois Manda pra mim Você estuda grego? Você gosta? Então você vai amar Porque quando você pega o interlinear deles Tá lá a tradução do Novo Mundo em inglês Que é essa tradução que nós temos aí Mas no texto grego Você vê ali Que não tem nada a ver com a tradução Tá patente Mesmo que você não saiba grego Não seja professor Você tem noções básicas Você começa a analisar Você fala Puxa vida, não bate Tá entendendo? Não bate Então, você vê que a fraude tá ali Quer dizer, qualquer pessoa Que manja um pouco de grego Pô, não precisa ser muito não Já percebe a diferença Só usando os léxicos Você já percebe Que não tá batendo E no grego Acho que o James Aqui o James vai entender um pouco mais No grego não tem Qual que é a sintaxe Quando é um, uma No artigo Não, no artigo Eu acho que é Alguma coisa nominal Alguma coisa que não Quando não é definido É não definido É, só que Não, não é pronome não No grego não tem No grego não tem um Ou uma Isso, eu acho que é o artigo definido Isso Não tem uma Ou um Né É o ou a Então não tem como Não bate, né Então um Deus É Deus É Deus Então parece que eles até Mudaram isso aí também Pra tentar Eles lançaram agora Recentemente A Bíblia Capa de Prata Tradução do Novo Mundo Capa de Prata E aqui tá a maior fraude Da história da humanidade Por quê? Não, essa não é a maior fraude Eu discordo de você Então já já você fala Qual que é a maior Porque eles tinham até 2015, 2016 As traduções do Novo Mundo Vinha as palavras Em colchetes Eles acrescentavam Nos originais Estavam em colchetes Pra facilitar Segundo eles As traduções Agora eles tiraram Os colchetes Ninguém mais sabe Onde estão os colchetes Sumiu Sumiram com os colchetes Então pra mim Essa Bíblia Capa de Prata É uma das maiores Fraudes Ou a maior fraude Do Novo Testamento Que existe Qual que é a outra Que você acha maior? A pior É a do Adventismo Você sabe que o Adventismo Criou uma Bíblia Ah, bom Mas aí você saiu Do TJ Chamada de Clear World Não, não conheço Essa Bíblia não tem tradução Em português É linda Só em inglês Eles fizeram pior Que a Sessão de Jeová A Sessão de Jeová Elas apenas adulteraram Partes da Bíblia Acrescentaram coisas Que não tem Inverteram palavras No grego Enfim Agora O que que os Adventistas Fizeram? Eles pegaram as palavras E as doutrinas De Ellen White E inseriram Dentro da Bíblia Como se o texto Estivesse falando aquilo lá Eu fiz o comentário Mas já na Bíblia mesmo Nem o comentário Dentro do texto Dentro do texto Não é nota de rodapé É o texto Eles perverteram O texto bíblico Com as palavras De Ellen White Com os ensinamentos dela É que a gente tem ela A gente tem um exemplar Que não dá pra trazer Pra levar pra todos os lugares Cara É pior do que a tradução Do Novo Mundo É mais aberrante Do que a tradução Do Novo Mundo E deixa eu falar Pra vocês dois Quando a gente tá Assim em casa de boa Eles não abatem Na nossa casa Voltaram a bater agora Na minha não bate mais Você mora em condomínio? Não, não Na minha também não Eles só batem uma vez Quando descobrem que você É do contra Eles não voltam mais Foi uma tia lá Entregar pra mim O livro da Ellen White Cara Parece que Nesses últimos três meses Você mudou de seita Não, não Sim, Adventista Mas eles bateram lá também Mas não era o tipo Dos Adventistas Que estavam batendo E entregando Não, não Eles não fazem isso Começaram a fazer Uma Não, não A gente fizeram Uma entrega Uma campanha De entrega Do livro Da Ellen White O Grande Conflito Que é um Grande Conflito Meio É 2022 É um grande conflito Compilado só É uma parte Do Grande Conflito De vez em quando Eles lançam Essas campanhas De evangelização E aí Distribui milhões Desse grande conflito Então os Adventistas Vão e evangelizam Com esse livro Ô Paulo e João Deixa eu fazer uma pergunta Pra vocês O TJ bate na minha casa Devo recebê-lo? Claro Testemunho de Jeová É o único pecador Que vem na sua casa Os outros pecadores Você tem que ir atrás Testemunho de Jeová Bate na sua porta O problema Que da maioria dos crentes É que eles não tem Capacidade pra dialogar Com os testemunhos de Jeová Esse é o problema Quando o testemunho de Jeová Bate na minha porta Minha mulher vai chamar Eu correndo Amor, tá lá no TJ Eu venho todo feliz Porque é mais um TJ Que passou na minha porta Porque eu sei Conversar com ele E só bate uma vez Porque não volta mais Mas imagina Se cada porta de crente Que eles batessem Recebessem Uma resposta contundente Muitos TJ Se converteriam Mas a maior parte Dos crentes Não sabem Conversar com eles Não sabem responder Ou fazem pior Não, meu amigo TJ Eu já sou crente Bate aqui na casa Da minha vizinha do lado Que é católica Porque eu já sou crente Ele acha que a TJ É crente Olha, as testemunhas de Jeová Eles não são bobos Eles têm treinamento Quatro vezes por semana Eles treinam quatro vezes por semana No mínimo Raciocínio a base das escrituras Esse livro Raciocínio a base das escrituras É um livro didático Que ensina a testemunha de Jeová A dialogar Com quem ele está abordando Na casa da pessoa Se a pessoa Falar assim Não, obrigado Hoje aqui Nós somos já evangélicos Eles têm o texto embaixo Como responder A esta pergunta Não, a gente está com pressa Estou com saída Ele tem um manual Um manual completo E eles treinam Eles têm um treinamento Para abordar Então veja bem Uma Um membro da nossa igreja Ele não está preparado Para isso Aliás Às nove da manhã Oito da manhã Quando eles passam É para o crente Estar na escola dominical Não é para ter em casa É verdade Se ele está em casa De alguma maneira Por N motivos Se você não conhece Muito a sua fé Não tente conversar Com o testemunha de Jeová É, mas deve ser um chocolate Apenas conte Como que Jesus salvou a sua vida Isso sim Porque a testemunha de Jeová Não tem experiência de salvação Eles são pecadores Que acham que estão certos Então você contando A experiência Como Jesus te salvou E como que você Pode orar por eles Eles vão embora Agora existe Deixa eu só tirar aqui Um mito Que existe entre os evangélicos Ah, você quer espantar A testemunha de Jeová E quer provar Que eles têm demônios Só chama eles para orar Você chamou ele para orar Ele vai correr Como o diabo corre da cruz Por quê? Porque eles têm demônios? Não, exatamente não Porque eles estejam demoniados Não tem nada a ver É porque uma testemunha de Jeová É, aí eu não posso falar É Uma testemunha de Jeová Ela só vai receber uma oração Ou fazer uma oração Quando você usar o nome Jeová E o crente não vai usar o nome Jeová Então para eles É como se você estivesse orando Usando o nome de Maria Eu católico Eu um evangélico Um católico Vai valer alguma coisa? Nada E eles têm um treinamento Que vai uma pessoa mais velha E vai ali um jovem Aprendiz Vai ouvindo Vai ouvindo E quando ele estiver mais maduro Aí vai invertendo Porque eu já vi isso Eles andam sempre com crianças O discipulado deles São o mais eficiente que existem Em seis meses Qualquer pessoa Que entra nessa seita Está apto para debater Com a maioria de nós aqui E igual para igual Em seis meses Tendo que hoje Muitas vezes nós batizamos Pessoas nas igrejas Sem o discipulado básico Para ele entender O que está acontecendo com ela Para o batismo Então o discipulado É muito importante E as TJs descobriram Uma das coisas mais eficientes Do evangelismo Que é o um a um É o discípulo fazendo um discípulo Está entendendo? É o discipulado, né? É o discipulado de um a um Para o mal, né? Para o mal Mas que nós poderíamos fazer Para o bem Ninguém quer copiar Está entendendo? Mas é uma coisa Que poderia ser copiada No aspecto de Discipulado